belezinha galera ezequielms aqui falando e hoje fazendo mais um vídeo aqui de terra então hoje daqui tô continuando o vídeo de up da arte e só pra avisar né eu acabei avacalhando o áudio da gameplay então tive que editar tudo tirar o áudio que eu tinha feito antes e aproveitei cortei o vídeo também deixei ele menor e fiz tudo isso beleza tá bom tá explicado porque que o vídeo tá com uma narração depois e cortado e tudo mais bom mas eu queria dizer que eu nessa nessa dança que é a senestral menor eu falo menor apesar da da pronúncia não ser exatamente essa tá mas eu vou falar assim mesmo eu tô na senestral menor e tô aqui no level 28 né essa dança você pode começar a fazer no level 26 como eu disse naquele primeiro vídeo abaixo o que você começa a fazer no level 20 você pode fazer até o level 25 depois você depois que você compra as suas você fazendo suas quest histórias logo depois ele te manda pra velha que você conversa com o npc ele te manda pra popolio ali você também só faz as quest história e já vai poder entrar nessa dança você começa a fazer no level 26 ou seja você vai ocupar um level fazendo quest história que é tudo simples e rápido de se fazer no level 26 você começa a fazer essa dança você não precisa estar no grupo você não sentar em um brilho em rio da grátia pra crita cara você não sentar em vida poder fazer o greve você pode fazer por instância você entra com pessoas de outros servidores ou do mesmo serve que que você mas você entra então você não precisa estar num grupo e tal você dá instância e continuar fazendo suas quest e nisso você vai entrar nessa nessa dança que você começa a fazer no level 26 só para adiantar eu fiz essa dança do 26 ao 31 tá eu fiz é essa dança óbvio que o meu chá já o pôr ela tá no 33 hoje né hoje domingo ela tá no 33 então você você o pôr em um level fazendo com essa história e já veio para essa dança aqui você vai ocupar muito você aproveita aquele boxe de que você ganha quando você o parede você ganha que depois de 30% de 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 respeito você use ele para poder fazer essas danças a quando você chega leva 31 depende da quantidade você tiver na sua parte da sua barra de espera está agarrado hoje a sua parte de espírito se tiver aquele comecinho dela você pode fazer ainda você não o popular 32 é é aqui dentro tá porque é perca de tempo já bom mas eu fiz até leva 31 eu tava quase o pão de aproveitei aqui você cumpre muitas questes repetitivas né quando eu tava no levo 31 no meio da bate e aí eu saí fui lá entreguei todas as coisas que tinha feito é repetitiva é aqui dentro e o peito levo 32 então foi aí que eu parei de fazer essa tanja aí você pergunta mas é que é o como tu faço cara não sei fazer bom cara você aperta y você aperta o y vai instância mexe e vai tá lá as danjas que você pode fazer cara eu vou você fazer essa danja você pega suas relíquias para fazer suas armas é avatar e tudo mais bom mas eu tô jogando de arte e tô tentando é aprender o nível baixo não tem muito que você fazer né suas skills são limitadas suas grifes menos ainda mas quando tiver um level um pouquinho mais alto vou ver se eu só aprendo alguma coisinha poder passar esse conhecimento para vocês né então eu tenho uma galerinha boa e que joga de arte eu vou tentar pegar umas dicas com eles aí eu poder para poder falar para vocês em vídeo né mas olha nesse nessa parte já o peito level 29 né você vê que é muito bom de upar essas nessas danjas que você ganha muita xpeito do mais né mas o próximo vídeo que eu vou trazer eu já vou tentar fazer a próxima dança essa próxima dança tem certeza que ela é osso de fazer a área do levo 36 não porque ela seja difícil porque é ruim de achar parte para entrar nela cara e a gente que tá seguindo assim tal a gente não tem muita ajuda eu tô fazendo sem vida como um exemplo de você que tá tentando o pata bem no terra sem guilda ou eu aconselho você a gente vai procurar guilda mas tem gente que não 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 consegue ou quando consegue o pessoal são level alto e não ajuda em dança de level baixo até porque não 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 adianta um level alto te ajudar na dança de level baixo né você não vai ser beneficiado com isso a menos que você precisa cumprir só com essa história dentro dela né aí pode até ser que resolve mas caso contra caso contrário não não vai te ajudar cara mas dá pra ocupar muito rápido fazendo isso eu pei rápido pra caramba no level 30 você pode começar a fazer o pvp o 20 por 20 que é a cs que chama né força stronghold você pode começar a fazê-la eu vou tentar fazê-la mas é ruim de ganhar cara a gente tá level baixo aí só entra em pt potoca e é complicado a gente ganhar mas se ganhar quem sabe a gente ganha aí traz um vídeozinho também aí no level 30 já pode começar a fazer eu não fiz ainda 33 já mas tá quem liga né eu tenho eu dei instância mas não consegui entrar e eu não fico perdendo tempo não tem que correr as minhas com essa história aqui para ver o que que eu vou fazer né eu quero ver até quando eu consegui o pai você que eu não prometo nada tá eu não prometi que eu vou levar até 100 do mais eu já disse que eu não curto arte a tanto é que eu não tinha feito um arte ainda então vocês sabem muito bem que eu tô jogando com chá que eu não curto só pra fazer esses vídeos que as pessoas pediram para poder fazer né um up com um char aí para as pessoas verem como que eu faço eu tô fazendo exatamente como eu faço a cumprir na quest história pulando a maioria a imensa maioria das quest amarela que são as festas que você fica com raiva lá para fora daquelas que fica é o mm1 fica o pano lá infinitamente com quest bom cara você fica o pano infinitamente com quest que você é bobo né se você prestar atenção você não precisa passar com quest mais né fica a seu critério vamos ver até onde eu consegue consegue o que é isso cara até onde eu consigo ir né vai eu consigo chegar até no nível 60 e mostra também como é que eu como é que eu vou tentar equipar o chá e isso vai ser tensa tem certeza que vai dar merda mas tudo bem né não vamos fazer planos no futuro não por enquanto eu tô aqui no level 29 né no caso do vídeo né no level 29 óbvio que eu tô um pouco mais alto que isso e é isso aí bom eu vou ficando por aqui o vídeo tá chegando no final aqui tá chegando no finalzinho já da danja vamos enfrentar o boss já e aqui você pega também equipamento tá uns equipamentos bacana do level 27 que você pode usá-lo até no level 34 36 você pode forçar até no 36 com ele mas 34 já já tá é um bom tamanho para você mudar de sete já mas de qualquer maneira fica a seu critério ok então é eu vou ficando por aqui é galerinha agradecendo a todos que assistiram vou continuar trazendo um vídeo vou continuar aprendendo vou continuar trazendo informações sobre clientes e skills e tudo mais eu vou ficando por aqui agradecendo a todos de novo eu tô me despedindo é isso aí falou até mais fui